Este vídeo é patrocinado por todos os membros do canal, também lembrando que você pode se tornar um membro do canal e patrocinar o canal a partir do plano de 1,99 você já ganha benefícios exclusivos do canal Cosmo Games, confira! De madrugada a EA vem com aquela ideia de trazer a temporada 2022 da Fórmula 1 com o evento de Marina Bay, do circuito da Marina Bay, e parece que isso provocou um pouco de angústia nas pessoas, parece que as pessoas estão começando a desabafar com essa notícia aí, a ideia do Racing 3 é trazer um pouco mais da temporada 2022 de forma mais profunda, só que com pistas repetidas, aquele movimento repetido, e para conseguir um carro de Fórmula 1 nesse jogo é muito difícil, então dá para ver que as pessoas estão bem revoltadas e tocando no assunto de um possível boicote do evento e do Real Racing 3, segundo as pessoas os carros estão ficando muito caros, os eventos estão precisando de muito dinheiro, então isso tudo está gerando revolta, e na verdade essa revolta já está nas pessoas há muito tempo, o que está acontecendo agora é desabafar, as pessoas estão querendo desabafar tudo isso que elas têm dentro delas, de que está tudo muito caro, parece que a EA está estragando tudo aquilo, toda aquela coisa que tinha, só com a Codemasters mesmo, ou uma coisa menos Pay to Win, a gente sabe que o Pay to Win hoje em dia domina muito, então as pessoas estão ficando cansadas disso, por isso o boicote, o possível boicote estará instaurado no Real Racing 3, o que acontece? Com o boicote nós sabemos que os patrocinadores acabam saindo, ou seja, a Codemasters e a EA perdem patrocinadores, patrocinadores passam a não investir mais no jogo, o jogo começa a perder downloads, começa a perder pessoas jogando, que é o que um jogo precisa, o jogo precisa de pessoas jogando ele para ir para frente, então realmente é uma situação complicada essa daí, o que vocês acham dessa situação toda aí? Eu estou achando difícil, possivelmente esse boicote vai para frente, muita gente com essa ideia, então é isso, as pessoas estão revoltadas com o Real Racing 3, não só com o Real Racing 3, também tem gente revoltada com o F-Mobile, e eu acho que agora a EA está realmente numa enrascada, se todo mundo começar a parar de jogar, vai dar ruim para a EA, o que vocês acham aí? Comentem, deixe seu like, inscreva-se no canal para ficar por perto de todas as notícias que saem toda hora sobre a EA, sobre a Codemasters, e também hoje, na segunda, vai sair mais um episódio do Modo Carreira, então fique atento aí das séries que saem aqui no canal, três vezes por semana, contando com os Cosmo News, às vezes fica quatro vezes por semana, então a gente está bem recheado de conteúdo aqui. Muito obrigado por tudo e até a próxima, valeu! We are Cosmo! We are Cosmo!